E o grande cara da seleção falou isso. Jogo bom, clássico. Eu tô de pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas ia botar uma confusão. Ia fazer uma confusão danada. Tá maluco. É logo da Alambretta, é Brasil e Argentina. Uma confusão, tá vendo em casa, tudo pra cima, caneta, chapéu. Bora, bora. Eu tenho que fazer alguma coisa aí só pra esquentar o clima. Esse é o ídolo de vocês aí, ó. Se esse é o ídolo que vocês querem pro futebol... Ah, vamos lá. 2010 ele não foi convocado nem o Ganso. Pra mim o Ganso tava na frente dele. Em 2010, o Ganso tava. Mas os dois deviam... 2014. Neymar! 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 Vergonha mundial. Foi 18. 14, ele bascou. Desculpa, bascou as costas. 18. Vergonha mundial. 22. Jogou machucado. Machucou de novo. Três copas. E ainda vocês falam... Neymar! 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 Com isso aí, Veloso, Souza e Gabi. Ah, o Neymar tá virando fanfarrão já também, né? Depois... E oportunista, porque depois que a seleção perde, ele aparecer pra falar que se ele estivesse lá, ele ia causar no jogo, ia dar caneta, ia dar labreta. E gol. Gol não. É, gol. Gol não. Parece que ele esqueceu desse detalhe, né? É, gol não. Precisa ganhar o jogo, ia dar a Argentina. Precisa de um líder, né? Precisa de um líder fora, precisa de um líder dentro de campo. Mas não é líder que arruma aquelas paradas depois do jogo, não. Precisa de um líder que seja um líder antes e durante o jogo. Pra depois do jogo, não precisa, não. O que foi? Como o Messi foi líder, mesmo dentro de campo, não tendo a sua melhor atuação, né? A atuação dele apagada. O que ele fez, Gabi? Chamou responsabilidade, chamou responsabilidade. Antes do jogo. Antes do jogo, foi ali saber o que tava acontecendo naquela confusão. Foi todo mundo. Chamou os jogadores. Vamos. E ele é quem puxa a fila do... Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Tem familiares ali, tem compatriotas nossos. Isso. Isso se chama assumir responsabilidade. Não é da lambreta. Não é da lambreta. Não é causar. Que é o que você gosta de fazer, Neymar. Expulsa saco seu. Gabi, desculpa. Imagina, a declaração do Neymar, ela aparece de outra esfera, de outro mundo, né? Tem nada que tá acontecendo. Algumas pessoas poderiam ter sido machucadas ali gravemente, como felizmente ninguém teve ferimentos mais graves, né? Mas isso poderia ter acontecido. O que aconteceu foi lamentável dentro do Maracanã. E dizer que você colocaria mais fogo, né? Que você atrapalharia ainda mais. Você contribui pra essa ideia de falta de civilidade. O Neymar, craque, vocês lembram que a gente conversou muito na viagem pra Cuiabá e tudo mais, cobrindo a seleção. Há uma admiração muito grande por ele mesmo, pela representatividade dentro de campo, porque, tecnicamente, ele é o mais absoluto, o mais completo. Ele é a referência técnica da seleção brasileira, mas é insuficiente. Primeiro porque dentro de campo ele não solta a bola, segura demais, o jogo fica muito concentrado nele. E segundo porque fora dele, ele dá esse tipo de declaração. Achei que você ia com uma bolada na minha cara no meio da declaração. Mas falta, de fato, essa compreensão de mundo pro Neymar, né? Esse era o momento de falar lamentável. Tem 31, bem. Quantos anos você tem? 23. Então, bem. Pô, então eu... Pô, deixa eu falar. Aí tá... Esquece. Esquece, gente. Esquece. Mas os puxa-saco continuem puxando o saco. Porque esse é o ídolo de vocês. Não o meu e não da minha geração. Se perguntar pra minha geração que jogou bola, esquece. Não é. Não vai ser e nunca vai ser. E nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Nunca vai ser o melhor jogador do mundo. Ele é... Isso que vocês viram aí. Oportunista num momento tão delicado com as pessoas que estavam lá.